Fala galera, beleza? Então agora aqui continuando mais uma parte pra mostrar o que eu já adiantei aqui e também mencionar aqui algumas decisões que eu tomei como eu vou seguir pra finalizar essa parte aqui de fazer essa extensão, essa adaptação aqui na Serra Esquadrejadeira, ok? E só mencionando, da maneira exatamente como está aqui já faz uma diferença enorme no aspecto ali dos trabalhos que eu já andei fazendo nela sem nenhuma adaptação E o grande problema, não vou dizer dessa serra a maioria das serras de entrada, serras pequenas elas tem uma área de apoio pequena Então não é nem a questão de falar essa e tal Eu sei que algumas outras marcas até tem mesa de entrada com 80 centímetros No caso dessa daqui é 60, se a gente falar aqui 60 E ali 60 por 60 Eu sei até que tem umas marcas que é um pouquinho maior mas ainda assim não é suficiente pra determinados trabalhos Porque, por exemplo, teoricamente essa máquina é uma máquina que permite trabalhar ali com o que seria uma chapa de MDF, pelo menos na largura No comprimento ela vai ter ali o 275, mas na largura o 186 E essa máquina ela tem a capacidade de ir até 2 metros Colocar uma peça de 2 metros no carrinho e esquadrejar Só que ela originalmente sem adaptação é praticamente impossível Chapa fina, então, nem se fala É muito molenga, não tem como apoiar E a chapa grossa, ela é pesada, também não tem apoio Depois que você divide o material, você tem que ficar apoiando o material dos dois lados Também é difícil Mas então vamos lá Do jeito que está aqui, já melhorou muito Muito Os trabalhinhos que eu já andei fazendo nela e que eu pensei em fazer agora já melhorou muito Se eu deixasse assim, já atenderia ali 90% da situação Que normalmente eu utilizo aqui, eu realizo os trabalhos Mas enfim, fixei aqui o suportezinho Aí a gente estava avaliando também, já realizei alguns trabalhos, alguns cortes e tudo mais Para ver aqui no aspecto de como ficou a resistência Como mencionado, aqui ele está fixado por parafuso aqui no próprio carrinho E a área do carrinho é pequena Eu melhorei a resistência colocando uns calcinhos na parte de baixo desse sarrafo aqui Nesse sarrafo mais largo E ele apoia ali no não que está fixado as rodinhas Aí já deu uma resistência muito melhor Mas eu pretendo colocar um carrinho aqui, de fora a fora Apoiando nesse mesmo lugar Daí eu aumento a resistência dessa peça aqui E eu vou ter um pouquinho mais de resistência aqui Só que do jeito que está aqui já é suficiente para trabalhar Por exemplo, eu compro a chapa E normalmente eu trabalho ela já com um quarto Então aqui já está perfeito para essa situação Independente se é a chapa mais fina, chapa mais grossa E olha agora Aqui é um quarto de chapa Aqui ó Um quarto de chapa apoia totalmente Naquela situação de eventualmente precisar trabalhar com a chapa Na largura A chapa toda lá Um metro e oitenta e quatro Um metro e oitenta e cinco Aí você vai ficar passando aqui Quarenta centímetros Que mesmo na chapa mais fina não seria um problema Mas aqui já melhorou muito Aí são essas modificações que eu vou fazer nessa parte aqui Do suporte ou da extensão do carrinho Na peça que eu fiz aqui Eu só fiz remover um pedacinho aqui Eu já tinha até considerado essa situação Mas na prática eu vi que na hora que inclinar Ainda vai pegar ali se eu não remover aquele pedaço Então vou remover Remover o pedaço Colocar ali E sim Essa parte da frente Ela vai ser fechada Provavelmente aqui com MDF ou de quatro Ou de três milímetros E já vai ser mais do que o suficiente Porque isso daqui já oferece um bom apoio E também não seria ideal colocar algo muito grosso aqui Porque isso daqui Vamos dizer assim Ele está indo contra O apoio do carrinho Que se diz respeito ao balanço aqui Por mais que, óbvio O carrinho embaixo Ele tem um Um contra-arrolamento ali Para evitar Porque se eu apoiesse uma peça pesada Que não tivesse O carrinho ele iria levantar Com certeza Então daí eu vou fazer o fechamento aqui Agora desse lado também Uma coisa que já fez muita diferença É a parte da extensão da mesa fixa E desse lado aqui Eu vou optar Por de fato Aqui vai ter pezinho fixo É a mesa fixa A extensão da mesa fixa Vai ter pezinho Eu estou mencionando isso Porque eu mencionei Que talvez eu deixasse ele suspenso aqui Fixando ali Dá para fazer tranquilamente Mas a questão é que Quanto mais para a beirada que você apoia Mais ele tensiona E colocando o pezinho aqui Eu posso utilizar isso daqui Como uma mesa E colocar quanto peso Eu quiser aqui em cima Sem preocupação Então vai ter pezinho ali Está com o pezinho provisório ali Daí eu vou ainda É Eu vou ainda Fazer o pezinho definitivo dela em carro Aí já coloquei uma chapinha aqui Para testar como seria Provavelmente é isso daqui Que vai ficar aqui mesmo Mas Ficou muito bom E principalmente nas peças Provavelmente de trabalhar ali Com essa extensão aqui Já faz toda a diferença Às vezes você pega uma chapa De 15 milímetros Mesmo que seja de um quarto Daí você vai dividir ela ali Com 45 centímetros que seja Na hora que você passa toda ela Com a mesa original Você tem que apoiar dos dois lados Não tem apoio no carrinho Não tem apoio na mesa Apoio é suficiente Eu digo né Aí é toda aquela briga Para puxar o carrinho de volta Com uma mão Manter outro apoiado Depois pegar outro Do jeito que está aqui Eu consigo Do lado de cada serra Passar um pedaço De 90 centímetros Passa e deixa Apoio aqui em cima Isso daqui ficou muito bom Tá Então basicamente é isso Aí óbvio Também mencionando Se fosse só para a maioria Dos serviços que eu faço No meu dia a dia Considerando até que eu trabalho Com um quarto de chapa Quando ela chega Eu divido elas ali e tal Essa extensão Poderia ser bem menor Se fosse desse tamanzinho Já resolveria Mas aqui eu quero deixar Possível A possibilidade De que em uma eventual Situação Eu consiga trabalhar Com um quarto de chapa Um quarto de chapa não Colocar uma chapa inteira Aqui na largura E dividir ela no meio Que seja Tá Ou fazer ali também As tiras de 1,80m Porque esse carrinho Aqui ó Esse carrinho Ou essa Essa máquina Se a gente considerar Que o curso O máximo De corte dela Aqui ela está dando Mais De 2 metros Aqui Beirando aqui 2,6 metros Mais ou menos Ou seja Eu consigo colocar Uma peça De 2 metros Ali em cima E esquadrejar ela Mas é aquela questão É na teoria É uma máquina Para trabalhar com isso Mas Sem adaptação Sem complemento É praticamente impossível Geralmente As empresas Elas Elas já Já vendem Elas sempre Acabam oferecendo Tipo Equipamento Básico Que talvez Dependendo Do que você Faça Atenda O seu dia a dia E assim É muito Até então A minha serrinha Está ali ainda Eu não consegui vender ela Já veio Uma pessoa ver Mas É Ainda Ela não foi Mas Para o meu dia a dia Aquela lá Eu atendia Aí começou a aparecer Muito É Um trabalho Ou outro Que já não dava Para fazer ali E eu precisava fazer Na serra de bancada E Todo aquele trabalho Aí surgiu A necessidade De uma serra maior Só que assim Novamente A maioria Dos equipamentos De todas as marcas Quando a gente Falar aquela Que Ela sempre tem Os modelos Menores Maiores E tal Mas os menores Mesmo que Teoricamente Ele diga Olha Você consegue cortar 1,90 2 metros E tal Sem Complemento Esqueça Então enfim Daí você sempre vai encontrar Ali o Equipamento básico Com preço Daí eles já vão te oferecer A extensão Do caminho Vão oferecer A extensão De corte Lá É isso Aquilo Mas enfim É assim Tá Mas Aí eu vou Dar andamento Aquilo que falta Que a gente vai conciliando Trabalho Com Essas modificações Pelos testes Aqui que eu já Realizei Tá super aprovado Até aqui Então Aí é só concluir Assim que possível Eu posto aqui Mais uma continuaçãozinha Do Do processo Aí Acho que eu não mencionei Mas Aqui ó Desse lado Do Da extensão Fixa Aqui Aí vai receber Um pezinho Um pezinho Removível Por assim dizer Porque Geralmente a gente Tá cortando As pés E tal Depois a gente Paca o processo De montagem Ou seja Quando não tiver Utilizando a serra Esquadrejadeira Serra de bancada Como uma serra Mesmo A gente usa ela Como uma bancada Aí eu coloco Aqui os pezinhos Provisório Dela De maneira Que Da mesma forma Eu posso apoiar Bastante peso Aqui Sem preocupação Ok Então é isso aí galera Então gostou do vídeo Dá um joinha Escreve no canal E assim que possível Eu posto a continuação Desse processo Falou